A Quest divulgou, então, uma nova pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo. E olha aqui, de 27, Nunes já veio para 24, é um pouquinho menos, pelo menos nessa pesquisa aqui da Quest. Guilherme Boulos aparece com 23, assim como Pablo Massal também aparece com um pouquinho menos, só que a Tabata Amaral com 11%. Clarissa, quando muda a metodologia, é comum que nós vejamos assim, são mudanças significativas, né? É, a gente não pode comparar uma pesquisa como a outra. Ou seja, não é certo comparar uma pesquisa com a outra. Cada pesquisa se compara com ela própria, né? Porque cada uma tem uma metodologia, uma forma de captar os dados, de pegar essas informações, então a gente não consegue fazer essa comparação entre uma e outra. Claro que é interessante que a gente olhe para várias pesquisas de vários institutos e elas apresentem cenários semelhantes. Isso ajuda a dar mais confiança para esses números. E aqui, embora tenha uma diferença de alguns pontos aqui entre os líderes da pesquisa, o cenário é semelhante. Empate técnico triplo na liderança da eleição na maior cidade do país.